Fala pessoal, Lucas da LL Assistência Técnica, mais um vídeo no canal aí pra vocês. Hoje a gente tá aqui com esse refrigerador, já são 8 horas da noite, o equipamento tá na nossa empresa. Se trata de um refrigerador Inverse, tecnologia Inverter, tá? Modelinho, vamos lá, BB53, pessoal, é o modelinho dele, tá? Esse equipamento, pessoal, ele foi passado por alguns reparos, por outras assistências técnicas, até chegar pra gente. Ele não tá nem refrigerando, só está somente congelando, tá? Já foi desmontado, não identifiquei o defeito ainda, eu vou identificar e vou passar pra vocês o passo a passo como reparar um bloqueio no evaporador ocasionado por algum componente no refrigerador, tá? Pra você, não se esqueça de se inscrever, curtir os nossos vídeos, compartilhar. Lembrando que peça pra Panasonic nós temos pra todo o Brasil, tá? Eu vou deixar aí contatos nas descrições do vídeo, pra você que é técnico, pra você que não é técnico, precisa de peça, precisa de orientação, só chamar aí que eu oriento. Essa aqui, ó, pronta, troca de motor, tá? Ah, mas Lucas, tem muita Panasonic na sua empresa aí, tá muito defeito isso. Não, não dá defeito. Acontece que nós somos autorizados, então aparece bastante mesmo com frequência. Mas se eu fosse autorizado da Eletrolux, você ia ver um rio de geladeira Eletrolux. Mas como a gente é autorizado pra Panasonic, aparece muito mesmo com frequência pra gente. Mas às vezes não é todas com defeito, algumas às vezes é pra reparo, ó. Essa aqui mesmo, como eu disse, ela foi trocada do compressor, já está pronta, finalizada, vai ser entregue, tá? Foi necessário retirar por meios do consumidor não estar na casa e vice-versa. Então, teve que ser retirado pra poder agilizar o nosso trabalho pra depois ser entregue, tá? Mas vamos pra essa daqui pra vocês verem, ó. O equipamento tá bloqueado, ó. Vou puxar uma luz aqui, ó, pra vocês verem. Dá pra ver nitidamente aí que o equipamento tá bloqueado, tá? Já foi derretido um pouco do gelo, foi mexida, ó, percebe que tem fita isolante aqui, ó, cortado o sensor. Percebe-se que o plug do conector tá pra dentro, enterrado no gelo, pessoal. Isso não pode. O equipamento para a Panasonic, ele tem que tá totalmente fora. As conexões, elas têm que tá protegidas, elas nunca podem estar enterradas no gelo. Tá vendo aqueles saquinhos lá, ó? Eles não vêm de enfeite dentro da geladeira, eles vêm. Porque o engenheiro da seladeira, ele fez ela e colocou esse saquinho pra proteger o conector de umidade, entendeu? Então a gente vai terminar de derreter esse gelo aí e já já a gente volta aí na sequência. Faz um acumatinho aqui, né, gente? Faz um acumatinho aqui, gente. 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 Bom, pessoal, equipamento já desbloqueado. Tem alguns gelinhos ali ainda eu vou tirar, tá? Já desliguei tudo, os conectores. Já identifiquei o defeito O defeito foi muito fácil para identificar Sensor de degelo Bom Resistência De vidro Boa Mas o nosso fusivo térmico abriu E vou ensinar para vocês Como é que mede esse sensor de degelo Vou ensinar para vocês como é que mede o sensor de Temperatura Vou ensinar para vocês como é que mede A resistência E também o fusivo térmico Bom pessoal O equipamento já está desbloqueado Aqui a gente vai medir O sensor de degelo Que está alocado exato Aqui o nosso montímetro Está na escala de diodo E vamos medir A nossa resistência Do evaporador primeiro A gente vem aqui Em uma das pontas Dela Deixa eu Travar o celular aqui Olha pessoal Uma de um lado Fio rosa E o outro No fio branco Da resistência de vidro Olha lá Dando 0,99 ohms Escala de diodo Resistência está boa Não há necessidade de Energizar a resistência Pessoal Ela já está me mostrando aqui Que ela está boa Agora a gente vai medir O sensor de degelo Bom pessoal Está aqui o nosso fusivo térmico Está aqui conectado Os pontos de prova nele E olha aí Para nossa surpresa O nosso fusivo térmico Está aberto Vamos fazer a substituição dele Lembrando que o fusivo térmico Pessoal Ele trabalha Em paralelo com a resistência Quando a resistência Ela é energizada O nosso fusivo térmico A energia passa por ele Tá E por que ele abre? Quando excete a temperatura Tá Permitida Ou quando a resistência Fica ligada Mais tempo que o normal Aí ele abre Para proteger o sistema De o equipamento Não vir a pegar fogo Tá Então A nossa resistência O fusivo térmico Aqui está Aberto Pessoal O equipamento ficou pronto Finalizado Tá Nosso BB53 Confesso para vocês Que esse equipamento Ele deu um baile Mas ele deu um baile Que eu vou falar para você Tudo montadinho Tudo certinho Meu Equipamento que técnico mexeu Cara É foda Por que? O cara Ele não monta no procedimento Ele não deixa da hora Olha só para vocês verem Vou ligar a fontinha aqui Vou ligar aqui o nosso Penta Eu tenho uma fonte Porque se não Não haja bateria Né pessoal Isso aqui Consome uma bateria Que eu vou falar para você Pera aí Deixa eu pôr ela para cá Ó Vamos ligar ele Pera aí Ó meu Deus Ficando doido Pinho filho Olha lá Sensor 1 Sensor 2 Que está Menos 22 Que está no freezer Tá Ó No freezer Tá pessoal Escapamento pessoal Seguinte Ela Ela Ficava ligada Alguns minutos Papapapá Daqui a pouco Ela desligava Não ligava mais Aí a cliente ia lá Tirava da tomada Ligava novamente Aí depois Ela chamou um técnico O técnico foi lá Falou que era sensor Trocou o sensor de temperatura Ele meteu o alicate Cortou Até que voltou lá Desbloqueou Depois ele voltou lá Eu sei que ele voltou Quatro vezes Na casa da cliente E não resolveu o problema Aí a cliente Papapá Começou Papapá Me achou Papapá Me ligou Me ligou E eu fui lá Quando eu cheguei lá O equipamento bloqueado Eu falei Olha senhora Aqui é o seguinte Tem muita coisa mexida Eu falei Ó O certo Desse refrigerador É ter um acompanhamento Então tem que retirar Aprovou Retirou Eu emprestei um para ela Trouxe o equipamento Para cá Para a loja Quando chegou aqui na loja Eu fui Desmontar o equipamento Aí já dei de cara Com bloqueio Fiz o desbloqueio Medi resistência Estava boa Medi Sensor de degelo bom Quando eu medi O fusível térmico aberto Fiz a substituição Do fusível Montei Tudo certinho Tudo nos plásticos Estava faltando Os dois plásticos Das conexões Quando eu montei Pessoal Quando eu montei Esse equipamento É E Coloquei ele Para rodar Ele começou A dar pau Ele Funcionou Daqui a pouco Ele parou Aí fui lá olhar Fui ué Fui lá no sensor De degelo Porque ele deu Ele deu O diagnóstico De sensor de degelo Quando eu Coloquei Medi o sensor O sensor bom Novamente Aí eu peguei Fui analisar O conector pessoal Tava verde 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 Com falha Mas eu taquei Limpa contato Tapei Esplay Silicone Tá bem Eu fiz tudo Não nada Aí eu peguei Um pouquinho De thinner Fiz Peguei Com a escovinha Dei aquele limpa contato De novo Pluguei Cantou Ficou bala Já ta Já rodando o dia inteiro Agora são a noite E O equipamento Ficou bom Ficou pronto Meu Mas ficou de acordo Mesmo O equipamento Estão zerado Pessoal Zerado 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 É uma BB53 Tecnologia inverter Sistema Econave O freezer Embaixo Conhecido como Inverse Pessoal O equipamento Ficou bala Mas muito bom mesmo A cliente ta super feliz Que o equipamento dela Ta rodando Ta funcionando Mas a dica Que eu vou dar Para vocês De ouro Agora Vai fazer qualquer Manutenção Na Panasonic Achou os conectores Dentro do saquinho Coloca de volta Se você largar Fora do saquinho Os conectores Da Panasonic Você vai ter Problemas E problemas sérios Você vai ter Beleza pessoal Esse foi o vídeo De hoje Curte Compartilha Mostra para os amigos Mostra para a família Mostra para aquele amigo Seu que tem dúvida Beleza pessoal Forte abraço Do Lucas Da LL Assistência Valeu pessoal